Olá, estamos começando mais um iMoment e hoje eu roubei um pedacinho do programa para falar da nossa agenda aqui do IASG, que é uma agenda um pouco extensa, mas a gente vai falar só de junho e julho. Sábado, dia 18, realizamos a primeira passeata da campanha do agasalho, junto com o grupo de escoteiros, e nós arrecadamos mais de 4.100 peças pelos bairros da Ponta da Praia e da Aparecida. E o IASG continua sendo o posto de arrecadação, então aquela peça que tem na sua casa, que não serve mais para você, junta numa sacolinha e traz aqui para nós. Dia 28 de junho, nós também temos uma palestra com o pessoal da Infinity Brasil. A gente vai estar falando sobre a importância dos cruzeiros, o cenário dos cruzeiros no Brasil, e das vagas que existem para brasileiros trabalharem nos navios. Você se inscreve, vem participar, e o legal dessa palestra é que além de você conhecer isso, como trabalhar nos navios, você vai colaborar com a Casa Avó Benedita, trazendo uma doação que pode ser um achocolatado, um pacote de biscoitos, um pacote de açúcar, que vai ajudar as crianças de lá. Depois, no dia 2 de julho, a nossa agenda continua com o Arraiazes Solidário. Você vai participar da nossa festa junina, trazendo uma doação de agasalho, que também colabora para a campanha do agasalho metropolitana, que vai ser doada para o Fundo Social de Solidariedade. Então, não tem desculpa para não doar. Não conseguiu na passeata? Você tem até o dia 2 de julho para trazer a sua doação aqui na escola. E, em julho, na última semana, não pense que as suas férias acabaram. Você que tem filhos entre 6 a 12 anos, é só você ligar para o IASIG, no 3231-1885, para qualquer uma das atividades que eu falei, e para inscrever o seu filho na colônia de férias. Vão ter gincanas, sessões de cinemas, brincadeira no Xbox, várias atividades bem divertidas, que ele pode participar na última semana de julho, todos os dias, das 15 às 17 horas. Traz o seu filho para cá, vem para o IASIG. Então, para participar de qualquer uma das ações, ligue e se inscreva. 3231-1885. Você também é um cidadão do mundo. Olá, de novo nós aqui no Why Moment, para falar um pouquinho para vocês de um dos recursos que a gente utiliza em sala de aula, para o aprendizado dos nossos alunos. E uma coisa que você também de casa pode estar fazendo, que é o uso da criatividade aliada ao curso de inglês. E você pode, como a gente chegou a falar nos primeiros programas, fazer um passeio pelo mundo por onde você queira conhecer. A gente está aqui com o programa do Street View. E, assim como os professores utilizam nas aulas para falar sobre pontos turísticos, às vezes discutir características históricas de um determinado país, de língua inglesa ou língua espanhola, a gente usa esse recurso para os alunos viajarem juntos. Ou até mesmo, no caso de intercâmbio, os nossos alunos podem ter uma dimensão exata, quase que 100% real, de onde ele vai estudar, como que é a região próxima, de onde ele vai morar, passear pelas ruas, antes mesmo de seguir viagem. E eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Aqui, por exemplo, nós temos uma escola de inglês, situada em Wimbledon, na Inglaterra, próximo a Londres, cidade onde tradicionalmente acontecem os torneios de tênis, na metade do ano. E o aluno que, por exemplo, desejar estudar nessa escola, ele pode ver, tem detalhes dela, detalhes, como eu disse, dos arredores, o que tem próximo. Eu estou usando aqui, no caso, um recurso muito conhecido, que é o do Google Street View. e você pode estar passeando e saber os locais característicos que tem aqui próximo. aqui, fazendo um giro pro, um giro melhor para vocês verem. Eu posso seguir nessa outra rua. por exemplo, eu vou ficar em casa de família, eu tenho o endereço da casa de família que eu vou ficar, eu posso ir aproximando, saber se a escola está perto ou não, da onde eu vou estar morando, avançar um pouquinho aqui para vocês, para eu chegar. Aqui, por exemplo, a gente vai estar chegando em uma das casas de família, que fica, nesse caso, a uma quadra, a uma quadra da escola. Bom, vocês acabaram de conhecer mais um recurso que nós utilizamos aqui no IASG, para o seu aprendizado ser de forma dinâmica e divertida. E para aqueles que ainda não estiveram na escola, fica o convite para virem até aqui, Pedro Lessa, 946, próximo ao Canal 6. Eu queria agradecer, mais uma vez, pela audiência, e até o próximo Why Moment, Fernanda Vanotti no ar. e até o próximo Transcrição e Legendas Pedro Negri